Está com o Ministério Público Estadual o relatório da situação de mais cinco viadutos da Avenida Pedro I em BH. O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia já teve acesso ao documento e sugeriu intervenções. Os cinco relatórios elaborados pela Sudecap já estão nas mãos do promotor Eduardo Nepomuceno. Cada um deles corresponde a um viaduto da Avenida Pedro I. Segundo o Ministério Público, os documentos descartaram o risco de queda das estruturas, mas será necessário monitoramento de rachaduras e desníveis, além do reforço em pelo menos dois viadutos. A empresa, inclusive, já havia sugerido monitoramento dessas obras a fim de detectar alguma fissura, algum desajuste. Parece que esse monitoramento já vem sendo feito e a gente espera que essas correções também sejam feitas rapidamente. Essa recomendação também foi feita por técnicos do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que considerou que as estruturas podem ser prejudicadas no futuro, caso não sejam reforçadas. Esse viaduto possui uma possibilidade de um dos encontros com o Pilar, dele futuramente ter uma trinca, e essa trinca necessária uma correção para que aumente a durabilidade dessa estrutura. O promotor ainda vai aguardar um laudo de peritos da UFMG para pedir o indiciamento dos responsáveis. O que já se sabe é que a pressa para entregar as obras foi o principal fator para a queda do viaduto Guararapes em julho do ano passado, em que duas pessoas morreram, além de falhas identificadas em pelo menos três viadutos. O evento Copa do Mundo, obrigando a cumprir prazos, e por conta disso certamente não houve um rigor técnico que deveria ter sido observado. Então a gente cumpriu o prazo, mas não cumpriu a técnica e a qualidade.